Mulher que feriu idosa na marcha da família é presa por tentativa de homicídio. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta terça-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Uma mulher de 52 anos foi presa neste domingo após atirar do 13º andar de um prédio um maracujá congelado na cabeça de uma idosa de 73 anos em Curitiba. A vítima estava caminhando na marcha da família Cristã pela liberdade quando foi atingida. Ela foi socorrida e precisou levar pontos na cabeça. A agressora, que é psicóloga, foi presa por tentativa de homicídio. Além de maracujá, ela também jogou outras frutas congeladas e até um saco de gelo. O caso virou assunto nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra a ação dos policiais entrando no prédio da agressora e também no momento do socorro à idosa. A cabeça dela está no chão, sendo atendida por médicos. Prestes a se aposentar, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, declarou que sempre levou uma vida econômica e que não enriqueceu como juiz. De acordo com ele, se desejasse fazer fortuna, não teria seguido a magistratura, que nas palavras do ministro é quase um voto pela pobreza. Atualmente, o salário base de um membro do STF é de R$ 39 mil. Em novembro do ano passado, o ministro chegou a receber uma remuneração bruta no valor de R$ 45 mil devido a um acréscimo de abono permanência no valor de R$ 6 mil. Tainá Oliveira Ferreira, a babá do menino Henri Borel, voltou atrás na versão que deu em depoimento à polícia nesta segunda-feira. Ela admitiu que mentiu aos agentes no relato anterior que deu sobre o caso. Dessa vez, Tainá afirmou que sabia das agressões contra a criança e alegou que a mãe do menino, Monique Medeiros, pediu que ela mentisse para a polícia há duas semanas. Em mais de sete horas de declarações, Tainá também afirmou que a empregada da casa, Leila Rosângela, também mentiu. A polícia sabe que no dia 12 de fevereiro, quando o vereador doutor Jairim teria agredido o menino Henri, as duas funcionárias estavam no apartamento. A Sony Picture Brasil divulgou o trailer e o pôster do filme Rogar por Nós, que é um terror de temática católica que já está fazendo barulho entre o público. Rogar por Nós conta a história de Alice, uma deficiente auditiva, que após encontrar a Virgem Maria, recupera a audição e passa a curar outras pessoas de forma milagrosa. A partir daí, o Vaticano começa a suspeitar que tais milagres possam ter origens infernais por trás de tudo. A polêmica gira em torno da imagem da Virgem Maria, que é retratada como um demônio no longa. Esses foram os principais destaques do Pleno News, continue nos acompanhando e até mais!